Madrugada Pensamento a mais de mil por hora A saudade devora o meu coração Feito louco andando pela rua Lá do céu a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa Só volto pra casa Quando ela voltar Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi, meu bem Cheguei a ligar pra sua casa Chamava, chamava Não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere se o dia me deixando assim Ó lua, faça o que puder Encontre essa mulher E traga ela pra mim Ó lua, clareia e me ajuda a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de ganhar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi, meu bem Cheguei a ligar pra sua casa Chamava, chamava Não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere se o dia me deixando assim Ó lua, faça o que puder Encontre essa mulher E traga ela pra mim Ó lua, clareia e me ajuda a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de ganhar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Oh lua, clareia e me ajuda a encontrar Eu não sei ficar sem ela Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de ganhar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Antes de ganhar o dia Me traga ou me guia Onde ela está